Música Fala ai galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês de Red Dead Redemption 2 Só que dessa vez aqui estamos no modo história, tá bom pessoal? Esse aqui é o modo campanha do jogo, tá bom? Nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando pra vocês o novo método de formar uma grana aqui muito rápido e muito fácil, tá bom galera? Nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando vocês aí como vocês duplica cavalos massivamente, muito rápido e muito fácil Após a atualização que teve, tá bom? Aí pro modo online, aqui no modo campanha, aquele método de duplicar barras de ouro já não funciona mais Acabei de testar, ele não vai funcionar mais, tá bom pessoal? Não está funcionando mais, tá? Então pessoal, essa aqui é uma nova forma de você estar faturando uma grana aqui no modo campanha, beleza? Então aí eu já peço pra vocês, deixe o joinha de vocês aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, no grupo do WhatsApp Se você não for inscrito no canal, chegou aqui por acaso, já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações, tá bom? Conto muito com o apoio de vocês pessoal Então galera, aqui é o seguinte Eu estou com puro sangue árabe, negro, tá bom? Que é esse bichão bonitão aqui, beleza? Ele é um cavalo que pra me vender aqui, o meu está dando 126 dólares, tá bom? Eu vou duplicar um atrás do outro e sair vendendo um atrás do outro, muito rápido, tá? Então eu criei um vínculo com ele, já está upado, a aceleração dele aumentou, a velocidade aumentou Então o vínculo dele já está bem alto Então quanto maior você tem um vínculo com o seu cavalo, mais valioso pra venda ele vai valer, tá bom? Então você pode duplicar qualquer cavalo, tá bom pessoal? Você não vai perder ele, beleza pessoal? Então vamos lá Eu estou aqui em frente aos revendedores de cavalo Vou mostrar a localização aqui pra vocês do mapa Eles ficam exatamente aqui, tá bom? A cidade mais perto deles é aqui, a de Rhodes, beleza? Pessoal, às vezes você pode abrir o mapa e você pode estar em outro local do mapa, lá longe Aí na hora que vocês olharem o mapa, pode ser que aqui não vai aparecer o ícone dos revendedores de cavalo Aí vocês veem até essa localização aqui Quando vocês chegarem aqui perto, eles vão estar aqui e aí o ícone vai aparecer, tá bom? Dica importante que pra mim não estava aparecendo, eu cheguei aqui perto e eles apareciam E pode ser que aconteça com vocês também, eu acho muito interessante deixar vocês cientes aí Pra vocês não ficarem com dúvidas e ficarem me perguntando nos comentários Para vocês já ver direto aqui no vídeo, tá bom pessoal? Vamos lá galera, aqui é o seguinte, muito fácil, muito rápido, de boa, tá bom? O que a gente vai fazer aqui pessoal? Vamos se afastar aqui, mais ou menos aqui nessa torre de madeira aqui Esses negócios aqui, tá bom? Aí o que a gente vai fazer? Vem aqui no seu menuzinho aqui, tá bom? Vamos criar o acampamento, né? A gente vai armar o nosso acampamento, beleza pessoal? Então aqui é muito rápido, muito simples, de boa, vamos fazer o bug, tá? Dessa forma que a gente tá, a gente aperta Start Vai aqui no modo história e vamos salvar o jogo, tá bom? Vamos salvar em dois lugares, ó Vou salvar aqui no primeiro slot, beleza? E vou salvar no segundo slot, por quê? Caso der alguma zica, eu tenho outro save aqui que eu carrego ele E aí eu volto da onde tá tudo normal, tá bom? Aí vocês assim não se prejudicam em nada, tá bom? Então galera, aqui é o seguinte, a gente já vem aqui, ó E sair do jogo, tá bom? Simples Já clica pra sair do jogo, tá bom? E aí, agora é só a gente clicar aí no modo história de novo E esperar carregar pra gente chegar lá no modo história, tá bom pessoal? Então vamos lá Então beleza pessoal, então após a gente tá voltando aqui pro modo história A gente aperta B pra sair aqui do acampamento Pode deixar o acampamento aqui mesmo, tá bom? Deixa ele aí do jeito que tá, beleza? E vamos tá voltando Deixa eu ver onde a gente tá aqui, né? Vamos tá voltando pros revendedores, tá aqui, ó Vamos lá Beleza? Então vamos lá Opa, é pra cá Galera, já peço aí pra você estar arrebentando no botão de like De verdade, molecada Muito top tá esse glitch aqui Tá dando pra formar uma grana aí Pra quem não conseguiu fazer aquele duplicação de barra de ouro Tá sem dinheiro Façam esse daqui, tá bom? Então pessoal, em cima do seu cavalo mesmo A gente aperta aqui, tá bom? O LT, beleza? Que é aqui no Xbox, tá bom? E aí A gente vem aqui, ó Seta pra direita Pra vender o veículo O cavalo, beleza? Que tá a 126 dólares aqui no meu caso Tá bom? Vocês vai ver que já vai duplicar o cavalo Eu vou vender esse aqui e já vai respawnar um do lado, molecada Tá? Vendas de cavalo massivo aí Muito top pra vocês formarem uma grana bem rápida e marota Beleza? Então pessoal, ó Veja, ó Vendi, ó Ganhei 126 dólares E já tem outro cavalo aqui, molecada Olha que demais Muito top, tá bom? É só encostar aqui de novo, beleza? Se vocês quiserem vender um cavalo por vez e já ir salvando Tá de boa, tá bom? Ou vocês vendem o quanto vocês quiserem e salvam o jogo, tá bom? E aí assim É só fazer esse processo aqui, molecada Vendeu o cavalo Vai respawnar outro ali do lado Beleza? Pode acontecer De você vender um cavalo aqui e sumir E não aparecer outro Aí beleza Vocês fazem o processo de novo, tá bom? Do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês Beleza? Ó De novo, respawnou mais um Show Vou vender mais um pra vocês verem aqui, molecada Que tá top, tá fácil Tá bom? Muito top Se eu vender 10 cavalos aqui, ó Direto, no meu caso, vai dar 1260 dólares, né? Se eu vender 10 cavalos Porque o meu cavalo, cada um tá valendo 126 dólares Tá bom, molecada? Glitch de duplicação massiva de cavalo, hein, molecada? Quem pensou que não ia ter Um glitch de duplicar cavalo Se enganou Tá aí Glitch de duplicar cavalo massivo Tá? Olha aí, mais um, molecada Aqui eu vou ficar aí o dia inteiro se eu quiser Claro que eu não vou ficar Porque eu já tenho uma grana marota Tá bom? Vou vender só mais um aqui Pra mostrar pra vocês aí Que tá funcionando de boa Beleza? Mais um cavalinho vendido Aplicaçãozinha solo Tá bom? Conto muito com o like de vocês aí, galera Demais aí Vocês estão me apoiando muito no canal Então espero que vocês continuem assim E assim eu fazendo a minha parte Vocês fazendo a sua A gente chega lá Tá bom, galera? Vamos lá Mais um, ó O cara levou meu cavalinho ali, ó Vai cair mais 126 na mão 126 dólares, beleza? E aí respawnou outro cavalo aqui Tá bom, galera? Então se eu quiser aqui, ó Tipo, vende vários cavalos Beleza Agora é só salvar E fazer o jogo aí Continuar jogando de boa, né? Se precisar de dinheiro A gente faz o processo de novo Tá bom? Então, galera O vídeo era esse Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like Assistiu o vídeo até aqui Não deixou o like? Deixa o like aí Pra fortalecer o canal Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vou ficando por aqui Um grande e forte abraço Fiquem com Deus E até mais, rapaziada Tchau, tchau